Salve salve rapaziada, vídeo de hoje aí jogando no mapa Turquia, mapa aí que acabou de voltar pra Ranked e ele já teve outras temporadas. É um mapa que eu acho que tem um formato bem legal, bem interessante de se jogar, porém eu acho que as texturas desse mapa são bem ultrapassadas. Eu acredito que se tivesse uma Turquia 2.0 seria o ideal, seria um mapa muito top de se jogar. Mas mesmo assim, é bom ter mudança na Ranked, é bom trazer um mapa diferente, sair da mesmice, então até que tá sendo legal jogar Turquia. E no vídeo aí rolou uma gameplay muito boa, com bastante pixel, de shaytech e tal, deu pra fazer boas kills. Eu espero que vocês curtam, deixa aquele likezão aí pra fortalecer, comenta aí o que vocês estão achando de jogar esse mapa na Ranked. E não esquece de colar no Discord do canal no comentário fixado. Sempre aviso quando tem videozinho e quando tem live por lá, beleza? Bora lá. E aí, de novo? Eu meia. Tá entrando. Entrando lá? Eu não esqueci de colar no meio. Passou? 99, mano. Voltou meio, voltou meio, entrou meio. Eu mato, Sancho, eu mato. 99. Abriu, abriu, abriu base. Base. Tô. Não é aqui, né? Não é aqui, né? Ah, agora é. Sem dúvida também. Nossa, três. Mais? Três no B. Três no B. Passou um. Pra direita. Tem B. Tem A, tem A. Tem A1. Desculpa, Caco. Não, não. Ah, já foi. Tá... Não dá o ponto na lavagem. Entrando no meio? Não. Ainda não. Ó, pode estar puxando uma rua aí, cuidado. Ah, mano. Se eu morrer de costa na aqui, eu vou ficar maluco. Morrer de costa como, cara? Você guarda aqui. Onde? Na rua. Mano, vira pra cá, vira pra cá. Você guarda aqui, velho. É, mano. Vou olhar meio aqui. Guarda no meio da rua ali, velho. Ponte 1. Ponte 1. Ó, meio, meio, meio. Passou pra esquerda. Ponte 1. Ponte 1. Ponte 1. Cuidado do I. É, esse pau vai ser a primeira derrota. C4 tá onde? Tá na rua. Ah, mano. Tá em cima do ferro do meio, cara. Volta meio, né? Voltou. Ele vai botar a cara lá na base, hein? Ponte, 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 ponte. Ponte agora 1. Pó. Esse último, mano, deve estar perdido na... Tá aqui comigo, B. Aqui? Uhum. Matrou pelo meio. Toma, cara. 80. O cara é 80 e 80, velho. Tô miando muito. Eles tão jogando é pra reitar? Ah, cara, início de ranking é de assim mesmo, mano. Que essa rapaziada joga mais anda-vida, mais estreando. Tá escutando aí, Hugo? Tá roxando o B. Nada. Vai P, mano. Já roxou o Rua aí. Tá marotado. Vai tá subindo, viu? Eu escuto subindo. Dois buracos, dois buracos, dois buracos. Voltou. Peguei, voltou. Mata o buraco. Tá aqui também. Mata o buraco. Deu. Pô, que é uma merda pra TR, velho. Uhum, dá um pé na direita aí, já. Aqui mesmo no meio. Dá um pé aqui. Tá na seção muito lixo jogando, cara. Aqui em cima, Peter. O que é? Ah, tá pra base. Ah, atrás da porta, mano. Ah, na mula. Não jogou essas ainda. Peguei um CT. Esse é uma bomba. Tá indo. Peguei bomba. Pedro, onde é que tu fala? Eu vou pegar C4, relaxa. Tá que é? Tá bom, bitamos. É na direita, na direita do porto. Ah. Onde vai, Peter? Galpão, galpão. Voltou pra base, hein. Uhum. 50. Cadê eu tenho que subir pra dar o pé aqui? Tem. O Fala, ele tá jogando R6, cara? Tá querendo o pé ou...? Não, não, não. Já achei. Tem que ser bem de início. Colaram aqui na porta. Na esquerda? Não sei. Baguei uma meia curada aí. Nossa, olha como que foi a minha bug, mano. E eu fui nela ainda, viu? Pô, eu não vi o Marcos. Isso aí eu não vi, não. E aí, vocês? Peguei um meia. Mais um a. Peguei dois no fundo A e tem mais um. Tem outro B. Vamos entrar. Esse B mesmo? Tem um A ainda. Um A ainda. Vamos entrar B. Foi pro meio. Deve ter um no fundo do mundo aqui. Não, não. O último era da... Deve estar meio já. A base deles. Conta. Ah, eu retralho e já assisti já. Tem alguma coisa? Esse é ótimo? Olha, você falou que... Tá, tá. Boa. Vai avançar? Cara bobo. Passou um pra B. Puxou aqui. Nossa. Puxou... Ah, tá. Dois. Vamos, né? Voltou, recuou. Então, B. Esse é dois já é agora. Não, tem um galpão B, eu acho. Dois GR. Se o outro tiver dando muita vida, ele vai voltar meio. Mas ele tá um GR também. Aro GR. Eu pego a C4 e vou dar uma olhada meio. Aro GR. Ataque meio. Falta B já. Acho que não teria como não, cara. Se é a cauda no início do round, tá certo? Cadê, bebê? Que isso, cara? No lugar. Dentro do fundo do bomb. Vai ganhar. Mano, cê é maldade. Cês tão é com... Igual que o cavalo. Caralho, onde cê pegou? Guarado na esquerda. Peguei. Direito, direito. Pô. Como é? Ai, minha. Tô com 10. Amei. Esquerda, Sunset. Passou sua mira. Ué, achei que tinha passado pra direita. Base. Plantando no meio do bomb. Direto, né, Marcos? Por isso que eu dei esse prefire agora. Tô travando, gente. Ele ficou lá uns dois lados. Vai querer, vai querer o pé. Vai. É em cima. Não trava, coé. Não, você tá escorregando, cara. Desiste. Dá não, Sunset. Avançando no esquerdo. Mata, mata. Boa. Tem mais um, mais um. Valeu, valeu. Avançou outro? Foi. Aham. Vamos fazer pro B, gente? Vamos, já eu cheio pro A. Isso era o do A, eu acho. Tem dois, eu botei mais do A. Sim, sim. Mano, aí, eu acho que... Vai estar maratado no SB, cara. Sim. Ele vai estar no fundo do bomb. Eu acho que ele vai estar do lado da porta, na real. Vara essa caixa, coé. Ah lá, falei? Cara, é maluco, mano. Galpão, galpão. Galpão, galpão. Galpão, galpão. Galpão, galpão. Galpão, galpão. Galpão, galpão. Da esquerda do galpão. Boa. Aí, coé, tá vendo? Se tu confiar na calca, eu mato. Eu nem sabia que caixa você tava falando, velho. Rapaziada, o canal agora tem a parceria com o Portal dos Créditos Que é uma loja que vende cash pra tudo que é tipo de jogo Mas em especial, aí pro Crossfire, eles conseguem vender o ZPzinho mais barato que no site do AZ8 Todos os pacotes deste 9K de ZP até 140K são mais em conta Pra ter ainda mais desconto, você pode colocar o cupom QA no teu carrinho na hora de finalizar a compra E além disso, o site tem muita diversidade, vende coisa pra Steam, Google Play, pra Xbox, pra PSN Pra tudo que é coisa de cash, de pin, de crédito em jogo, você encontra no Portal dos Créditos Você joga esse mapa não, mano Demora, Vector, demora não Matheus, eu adorei essa Season Ah, mano, eu atiro andando, cara 2x2, 2x2 Tem que ir comigo no ar Mas o meio Ué, se o GMU ta comendo o jogo, cara Tem aqui comigo fundo B Aqui no esgoto Tem mais fundo B comigo Se lembro Ponte do fundo BQ1. Onde seria isso? Como assim hoje? É ponte? Base. É base. Ah, vou roxar ele. Vou deixar ele voltar não. Ah, matou. Matei Q1. Uhum, eu vi. Vou botar na base desse. Por onde? Vou botar na base. Do A? Do A? Parando a base, olha. Travado, velho. Boa. Me arruxou meio, Perk? Uhum. Vou conchelo. Eu tomei a dele, velho. Muito exame. Eu tomei a dele agora. Você tava atrás de mim, você morreu? Ah, eu tomei a tua, né? Eu tomei. Eu curti esses, Iza. Tem mais lá. Vou roxar, Peter. Ok. O que? Tá no A? É, entrou um A Pô, é verdade, a gente não caiu nenhuma Sentra e nenhuma Santorini, né? Parece que tem sido a Sentra, cara A Sentra até dá pra jogar, mano, a Sentra é gostosinho, mas a Santorini... Pô, a Sentra... Quer subir? Sobe lá Não, não, tô... É isso? Meu Deus, dentro da B, mano Dois, melhor no meio Comeu meio Batei Dois B, dois B lá atrás, na porta, se abrir Ô, o Alisson deve tá com um sorriso de orelha a orelha aqui Aham, aham Os caras aí Pinta muito os caras ali Ô, Sancho Ah, eu não vou subir aqui não, né? Dá pra subir aqui, ó Isso aqui é glitch, né? Não, eu não tô... Tô rolando, tá ligado? Ain't no mothaf***er in this world could do it like me Open up your eyes and insert a little rising You don't have to love me, you don't have to like me Got enough love in myself and my psyche You should have the same in your brain nightly If you wanna taste this, you can fucking try me If you wanna hate this, you know where to find me And if you're going athin Tá ligado Tchau.